Música Outro teste importante que podemos efetuar no veículo é o controle dos pulsos da bobina de ignição para verificar se a central, se a unidade de comando motor está mandando os pulsos corretos para a bobina de ignição Outro detalhe que a gente pode verificar também que é muito importante é se a bobina está recebendo corretamente a sua alimentação Para que possamos efetuar esse teste vamos utilizar uma caneta de polaridade e depois para a alimentação um multímetro O primeiro teste que vamos realizar é com a caneta de polaridade Devidamente instalada na bateria vamos fazer a verificação dos pulsos de controle da bobina de ignição Neste caso, nessa bobina de ignição temos três fios Os três fios que temos chegando na bobina são dois fios de controle da unidade de comando para a bobina para fazer os pulsos do cilindro 1 e 4 e 2 e 3 e outro fio vai ser de alimentação positiva Os dois fios laterais que chegam na bobina de ignição são os dois fios de controle da unidade de comando manda para a bobina fazer o acionamento da ignição nas velas O fio do terminal do meio do conector da bobina é o fio que vai fazer a alimentação positiva da bobina Como primeiro teste, vamos testar os dois fios que recebem os pulsos de controle da unidade de comando do motor Para ficar melhor e mais prático o teste vamos aplicar as duas ponteiras de teste prático e fazer a medição com a caneta de polaridade Lembrando que sempre devemos evitar de furar os fios condutores Sempre vamos fazer a instalação do multímetro, de uma caneta de polaridade das pontas de teste atrás da vedação do conector elétrico Durante a partida devemos ter os pulsos de controle tanto no terminal 1 quanto no terminal 2 Temos os pulsos de controle no terminal 1 indicando que a gente tem os pulsos de controle da unidade verificando no outro terminal também para ver se a gente tem os pulsos de controle da unidade de comando Nesse seguinte teste a gente consegue visualizar também os pulsos de controle da unidade de comando mandando para a bobina de ignição No próximo teste referente ainda à bobina de ignição vamos fazer a verificação da alimentação vinda, no caso controlada pela unidade de comando do motor também Com a ponta preta do multímetro colocamos no borne negativo da bateria nosso ponto de massa e a outra ponta vamos colocar no terminal de alimentação da bobina de ignição utilizamos então a ponta de teste fácil e com o multímetro selecionado na escala de tensão vamos verificar que durante a partida ou com a ignição ligada por alguns momentos temos a alimentação da bobina que é controlada através da unidade de comando por um relé com esse teste podemos visualizar que por poucos instantes a bobina de ignição é alimentada através de um controle da unidade de comando do motor chegando ao fim desse teste da bobina de ignição podemos verificar a correta alimentação dela e os pulsos de controle da unidade de comando para a bobina de ignição eliminando a possibilidade do sensor de rotação estar com falha ou até mesmo da unidade de comando alimentação ou alguma falha na unidade de comando bons estudos o que é que a gente sabe quando a gente sabe que 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 a